Olá, olá meus amigos e minhas amigas, experimentadores e experimentadoras, eu sou Edson Almeida, esse é o canal Experimentador do Sertão, falando hoje diretamente aqui do sítio de sistema agroflorestal Santa Fé, região de Ribeiro do Amparo, no estado da Bahia, no tradicional 19 de março, na tradição católica e hoje é o dia de São José e é o dia tradicionalmente usado aqui no sertão como uma referência para plantarmos o milho, planta-se o milho do 19 de março para colher e comer as comidas típicas feitas à base de milho lá na fogueira de São João, passando rapidamente aqui para registrar essas gotas maravilhosas e sagradas caindo aí, que é a benção das chuvas, as esperanças se renovam toda vez que a água cai na terra. De madrugada, eu fui olhar ali o viômetro, deu uma garoinha e foram 7 milímetros e meio, na madrugada de 18 para 19 e agora durante o dia está dando aqui ou ali uma rajada de chuva as chuvas que vem aqui do leste, mas também aguardamos as famosas águas de março das trovoadas. Na sequência aí eu vou mostrar que choveu na região das cabeceiras e o nosso Rio Real chegou com uma cheia considerável. Na sequência aí das imagens, a cheia aí do Rio Real. E aí meu povo, olha como é que está aqui o negócio. Eu vou meter o carro aí não, vou arriscar não, olha a situação aí, olha. Depois eu passo para lá e não volto. Bom dia, bom dia família. Aproveitei que estou chegando aqui na Juvema, no Jacurici e aí vim olhar se a cheia do rio tinha chegado aqui na região, olha aí, do lado de Ribeiro do Amparo, a água já está correndo ali, do lado de lá posso ver. A garinhada já está correndo ali ainda. Skururu cantar.